Polícia 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 vivam aqui na rua 12 com a veneza da Saudade tem uma ocorrência de tráfico de drogas flagrante na veneza 10 Jardim Guanabara parte o som aqui do Rio Claro ontem 7 da noite a policial monetária fazia patrulhamento do bairro e conseguiu deter o traficante de 20 anos de idade com ele os policiais monetários apreenderam 102 invólucros de cocaína 38 gramas de maconha erva verde a erva maldita tomando aí 42 Por exemplo, Antórtis, Cocaína, em tubinhos de cor azul. Foi para a cadeia do flagrante. Mais um flagrante, Porta Residência, Avenida 55 Jardim, em Anguera, também na parte de sul, aquele Rio Claro, ontem às 11h30 da noite, nesse horário de verá. A Polícia Militar conseguiu perder o morador de rua, de 31 anos de idade, que tinha invadido uma residência que está em construção. A vítima foi o proprietário de 47 anos de idade. O indivíduo estava na temperatura de fuga e carregava algumas ferramentas e também alguns maquinários. Ele acabou sendo surpreendido, foi detido e entrou no flagrante e foi para a cadeia. Mais um flagrante de roubo, caso também de lesão corporal, na rua 1B. Ali é um trecho do bairro de Jardim Bandeirante. Ele foi às 15h da madrugada de hoje, onde esse há um acusado tem 34 anos de idade. Ele tentou a prática de roubo contra um casal e chegou a agredir a mulher de 54 anos. E também a outra vítima, um rapaz de 48 anos. Ele queria dinheiro, mas na tentativa de roubo, ele acabou tentando a fuga. Só que as vítimas funcionaram a polícia militar. A PM conseguiu deter este rapaz ali na região do Jardim Bandeirantes. Ele tentou fuga e estava meio arredio. E um dos policiais teve que utilizar uma arma. Uma espingarda calibre 12 com disparo de borracha para conseguir deter o acusado que acabou entrando no flagrante. Tem furto em estabelecimentos comerciais. Outras ocorrências que foram registradas nas últimas horas aqui em Rio. Claro, mas teve um caso também de roubo em estabelecimento comercial em alto posto em Angulena. Que aconteceu na rua 14 com a Avenida da Saudade. Aqui na região do bairro do estádio. O papo foi registrado ontem às 11 horas da noite. E a vítima foi uma operadora de caixa desse alto posto de Angulena. Ela foi uma das vítimas. A outra vítima foi a outra operadora de caixa de 22 anos. Já que foram abordadas por dois viventes. Um negro e também um pardo. Estavam com uma arma de fogo. Acabaram roubando 800 reais. Sem dinheiro do caixa. E também levaram uma latinha de cerveja. Um detalhe interessante, hein? Embora a informação é óptima, oficial. Mas esses dois indivíduos podem ter algum envolvimento com o roubo que aconteceu na terça-feira. Última, como a gente já informava. Em plena luz do dia, às duas horas da tarde. Ali em frente. Aqui, no cemitério municipal São João Batista. Em que um vigilante acabou sendo vítima de roubo. Estavam levando seu colete balístico. E também a sua arma de fogo, revólver calibre .38. Essa foi uma ocorrência que foi atendida pela Guarda Civil Municipal. E o setor da Prefeitura divulgou essa informação ontem para a imprensa. E esse roubo no Poço Gasolina aconteceu ontem, às onze horas da noite. São dois viventes que ficam perambulando. Sempre aqui, próximo da região da Avenida Saudade. Mais um flagrante de tráfico de drogas, ato infracional. O fato aconteceu em 1954, com a Rua 19, Recanto do Paraíso. 4 e 5 da tarde ontem. O policial militar fazia patrulhamento ali do local. E acabou apreendendo R$ 679,00 em dinheiro. Também cocaína, crack com menor de 17 anos. E pratica o tráfico de drogas ali no Parque Universitário. Ele mora mais ou menos ali, naquela mesma região. Acabou sendo surpreendido pela Polícia Militar. E aí, 30 dias, a Delegacia de Investigação Geral da Polícia Civil está buscando mais informações sobre um caso que aconteceu na última quarta-feira à tarde, aqui em Rio Claro. Um caso de roubo e sequestro relâmpago. Tudo teve nisso. Na Avenida 18, com as ruas 1 e 2, aí na região central de Rio Claro. É que a vítima foi o motorista de uma caminhonete. O senhor aposentado, de 73 anos de idade. Ele acabou sendo surpreendido pelos assaltantes. E foi abandonado no trecho entre Santos Gertrudes e Cordeirópolis. E mais um caso de sequestro relâmpago, aqui em Rio Claro. Na ocorrência, que foi apresentada ontem para a Polícia Civil Rio Claro. E você também pode acessar o Noticiário Policial do Jornal Cidade YouTube. Basta acessar o YouTube.com.br. Jornal Cidade, resta a sua expressão.